MÚSICO 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 PROBLEMA 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 CLIMA 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 ACENTO 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 PRATA 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 BANDEIRA 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 CALENDÁRIO 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 Golf Comunicação 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 Vento 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 Músico Músico Problema Problema Clima Clima Assento Assento Prata Prata Bandeira Bandeira Calendário Calendário Golf Golf Comunicação Comunicação Vento 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 Experimentar 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 Biscoito 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 Tribunal 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 Cansado 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 Menos 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 Cadeia 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 Direção 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 Estátua 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 Imenso 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 Experimentar Experimentar Biscoito 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 Menos. Cadeia. Cadeia. Direção. Direção. Estátua. Estátua. Fresco. Fresco. Imenso. Imenso. Orar. 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 Asar. 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 Completo. 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 Aconselhar. 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 Dentro 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 Coração 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 Céculo 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 Excelente 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 Enquanto 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 Fim 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 Orar Orar Assar Assar Completo 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 Aconselhar 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 Dentro Dentro Coração 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 Enquanto Fim Fim Bateria 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 Polo 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 Alongo 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 Rapidamente 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 Além de Além de Além de Além de Além de Nuvem 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 Fada 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 Mundo 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 Continuar 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 Compromisso 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 Bateria Bateria Polo Polo Ao longo Ao longo Rapidamente Rapidamente Além de Além de Nuvem Nuvem Fada Fada Mundo 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 Continuar Continuar Compromisso Compromisso Treinador 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 Chocar Perdoar 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 Permitir 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 Vos 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 Cavalo 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 Condutor 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 Vidro 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 Dinheiro 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 Mordida 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 Treinador Treinador Chocar Chocar Perdoar Perdoar Permitir Permitir Voz Voz Cavalo Cavalo Condutor Condutor Vidro Vidro Dinheiro Dinheiro Mordida Mordida Tremor de terra 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 Incrível 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 Facto 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 Efeito 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 Desastre 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 Canguru 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 Chateado 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 Humano 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 Lápis 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 Cinzento 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 Tremor de terra Tremor de terra Incrível 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 Desastre Canguru Canguru Chateado Chateado Humano Humano Lápis Cinzento Cinzento Feio 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 Rapidez 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 Lixo 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 Gelo 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 Faço 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 Concurso 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 Pavaria 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 Tráfego 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 Feio Feio Rapidez Rapidez Apesar Apesar Lixo Lixo Gelo Gelo Geral Geral Faço Faço Concurso Concurso Pavaria 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 Tráfego 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 Cinto Cinto Sinto 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 Senhor Abaixar 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 Lida 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 Espero 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 Tratar 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 Amado 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 Lugar 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 Saltar 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 sinto sinto deficiente deficiente sinto 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 Quero, tratar, tratar, amado, amado, lugar algum, lugar algum, saltar. Chorar, 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 sul, 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 sul. Nível, nível, nível. 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 Espalho. 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 Pintura. 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 Certamente. 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 Cruz. 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 Assim sendo. Assim sendo, assim sendo, assim sendo. Sluitário, 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 sluitário. Preders, 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 chorar, sluitário, 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 Nível Nível Espelho Espelho Pintura Pintura Certamente Certamente Cruz Cruz Assim sendo Assim sendo Solitário Solitário Perder-se Perder-se Grama 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 Tijolo 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 Enganação 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 Sentido 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 Cego 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 Sabedoria 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 Avenida 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 Tambor 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 Sino 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 Mer 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 Grama 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 Tijolo 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 Enganação Enganação Sentido 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 Cego 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 Sabedoria Sabedoria Cego Avenida Tijolo Avenida Ciolo Tradução Tambor Abra Ac bancam Corpo Mar Paciente 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 Batida 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 Escolher 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 Portão 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 Estação 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 Tempestade 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 Silêncio 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 Framenta Framenta Ferramenta 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 Imperador 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 Fertil Ferramenta 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 Escolher Escolher Portão Portão Estação Estação Tempestade Tempestade Silêncio Silêncio Ferramenta Ferramenta Imperador Imperador Fertil Fertil Tumelum 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 Simples 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 To Fun To Fun Telefone Aguarde 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 Gordura 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 Maravilha 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 Média 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 Discurso 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 Experiência 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 Proprietário 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 Túmulo Túmulo Simples Simples Telefone Telefone Aguarde Aguarde Gordura Gordura Maravilha Comédia Comédia Discurso Discurso Experiência Experiência Proprietário Proprietário Tipo 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 Pesado 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 Bonito 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 Pesado 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 Cortátil 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 Tesouro 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 Ficção 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 Tipo 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 Pesado 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 Tear FICÇÃO OPERAÇÃO OPERAÇÃO ENERGIA 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 DIFERENÇA 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 PREENCHIR 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 Pipoca Roubar Deus Destruir-se Destruir Destruir Clássico 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 Sistema 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 Picante 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 Energia 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 Diferença Diferença Preencher Preencher Pipoca Pipoca Roubar Roubar Deus Deus Destruir Destruir Clássico 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 Sistema 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 Entre, entre, entre. Objeto, 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 objeto. Reto, recusar, 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 nervoso, nervoso, nervoso. Partem, 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 partem. Estudiam, 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 estudiam. Jato, 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 rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido, chão. 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 A floresta. A floresta. A floresta. A floresta. Entre, entre. Objeto. 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 Recusar. Recusar. Nervoso. 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 Partem. 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 Estudio. 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 Chão A floresta A floresta Verdadeiramente 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 Simaira 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 Caro 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 Sugerir 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 Sujo 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 Pote 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 Personalizadas 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 Prisão Cobertura 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 Esforço 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 Verdadeiramente Cimeira Cimeira Caro Caro Sugerir Sugerir Sujo Sujo Pote Pote Personalizadas Personalizadas Prisão Prisão Cobertura Cobertura Esforço 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 Empurrade 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 Cobertura 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 Cortina Científico 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 Curso 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 Ainda 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 Ciclo 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 Vencimento 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 Difícil 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 Mistério Mistério Empurrar Empurrar Carteira Carteira Cortina 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 Científico 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 Curso 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 Ainda 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 Ciclo 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 Difícil 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 Mistério 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 Período Período de férias Período de férias Período de férias Cintilação Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Máquina 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 Atual 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 Crescimento 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 Sorte 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 e futuro e futuro e futuro e futuro cuidado 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 pacífico 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 Período de férias Período de férias Cintilação Cintilação Em direção a Em direção a Máquina Máquina Atual Atual Crescimento Crescimento Sorte Sorte A futuro A futuro Cuidado Cuidado Pacífico 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 Perceber 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 Contagem Estragar 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 Advogado 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 Inundar 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 Pinista 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 Poucos 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 Cavalheiro 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 Ovelha 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 Perceber Perceber Reunião Reunião Contagem Contagem Estragar Estragar Advogado 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 Inundar 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 Pinista Pinista Poucos 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 Cavalheiro 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 Ovelha 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 Monstro 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 Dimit 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 Poder 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 Honesto Lento 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 Queimar 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 Parece Parece Aparece Pavimentar 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 Relatório 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 Monstro Monstro Limite Limite Poder Poder Baixo Baixo Honesto Honesto Lento 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 Queimar 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 Parece Parece Pavimentar 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 Relatório Relatório Sensato 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 Convite 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 Braço, 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 taxa, 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 taxa. Retorna, 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 retorna. Escritório, escritório, escritório. Café, 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 café. Causa. 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 Superado. 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 Colheita. 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 Sensato. Sensato. Convite. Convite. Braço. Braço. Taxa. Taxa. Retorna. Retorna. Escritório. Escritório. Café. Café. Causa. 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 Superado. Superado. Colheita. Colheita. Cerebro. 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 Costa. 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 Rezo, 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 rezo. Mente, 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 mente. Apreciar, 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 apreciar. Acreditam, acreditam, acreditam. Acreditam, sintavo, sintavo, sintavo. Calma, calma, calma. Alma, alma, alma. Decidir, decidir. Decidir, decidir. Cerebro, cérebro. Costa, costa. Rezo, rezo. Mente, 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 apreciar, apreciar. Acreditam, acreditam. Acreditam, sintavo, sintavo. Calma, calma. Alma, alma. Decidir. 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 Importam Pergar 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 Castanho 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 Já 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 Pastar 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 Largo 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 Local Local Na Red Internet Local Na Red Internet Local Na Red Internet Local na rede internet Tornar-se 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 Opinião 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 Porcento Porcento Importam Importam Pergar Pegar Castanho Castanho Já Já Pastar Pastar Largo Largo Local na rede internet Local na rede internet Tornar-se 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 Opinião Opinião Amizade 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 Corredor Revisão 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 Valioso 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 Perfeito 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 Charlatão 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 Banheiro 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 Si aérea Si aérea Biblioteca 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 Amigo por correspondência 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 Amizade, amizade, corredor, corredor, divisão, divisão, valioso, valioso. Perfeito, perfeito, charlatão, charlatão, banheiro, banheiro, cia aérea. Cia aérea, biblioteca, biblioteca, amigo por correspondência, amigo por correspondência. Resultado, 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 resultado. Humilhão, humilhão, humilhão. Humilhão, humilhão. Todo. 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 Temperatura. 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 Exceto. 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 Colega de classe. Colega de classe. Colega de classe. Colega de classe. Machucar 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 Conduzir 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 Troca 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 Voar 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 Resultado Resultado Milhão Milhão Todo Todo Temperatura Temperatura Exceto Exceto Colega de classe Colega de classe Machucar 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 Conduzir Conduzir Troca 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 Voar Voar Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Organização 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 Longe 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 Propósito 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Antigo 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 Caridade 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 Vieta 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 Quadrinho Adormecido 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 Com um ouro. Com um ouro. Organização. Organização. Longe. Longe. Propósito. Propósito. Algum lugar. Algum lugar. Antigo. Antigo. Caridade. Caridade. Dieta. Dieta. Quadrinho. Quadrinho. Adormecido. Adormecido. Barco. 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 Membro. 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 Desejo, 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 haja, 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 atraso. Etraso, 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 mueva, 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 mueva. Pressione, 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 pressione. Em vez, em vez, em vez. Em vez. Vale. 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 Um regulho. Um regulho. Um regulho. Um regulho. Barco. Barco. Membro. Membro. Desejo. Desejo. Haja. Haja. Atraso. Atraso. Moeda. Moeda. Pressione. Pressione. Em vez. Em vez. Vale. Vale. Um regulho. Um regulho. Cultura. 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 Diamante. 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 Poluir. 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 Fundição 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 Título 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 Grave 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 Frase 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 Estrangeiro 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 Dirigir 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 Salve 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 Cultura Cultura Diamante Diamante Poluir Poluir Fundição Fundição Título Título Grave 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 Dirigir. Salve. Salve. Cisne. 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 Cumprimentar. Cumprimentar. Construtores. 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 Construtores Capitão 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 Trimestre 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 Ocidental Golpe 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 Teatro 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 Cinza 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 Cisne Cisne Cumprimentar Cumprimentar Construtor Construtor Capitão Capitão Trimestre Trimestre Emprestar Emprestar Ocidental 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 Colpo Oque 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 cinza inteligente 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 suponha 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 provista 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 arma de fogo arma de fogo arma de fogo arma de fogo couro 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 desolado 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 exterior 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 pia 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 pato 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 inteligente inteligente suponha 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 provista 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 arma de fogo arma de fogo arma de fogo pia 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 independencia INDEPENDÊNCIA PATO PATO EVITA 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 FUNHOU 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 GUERRA 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 AVIÃO 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 DIFICILMENTE 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 LIMORA 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 Molhado Molhado Pared 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 Perfeito Prefeito 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 Evita Evita Falhou Falhou Guerra Guerra Avião Avião Dificilmente Dificilmente Pelimora Pelimora De madeira De madeira Molhado Molhado Pared Pared Perfeito Perfeito Nem 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 Respirar 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 Em vez de Em vez de Em vez de Metabol 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 Instructor 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 Distância 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 Piloto 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 Kilómetro 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 A medida A medida A medida A medida A medida Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Nem Nem Respirar 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 Em vez de Em vez de Em vez de Metabol 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 Instrutor Instrutor Distância 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 Sentidos Piloto 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 Kilómetro Lindsay Outro Milena 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 Cartão postal Cartão postal Realizar 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 Brilhante 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 Toch 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 Elenco 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 Borda Borda Terra Asa 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 Trem 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 Aumentar 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 No exterior. No exterior. Realizar. Realizar. Briante. Briante. Torre. Torre. Alegre. Alegre. Borda. Borda. Terra. Terra. Asa. Asa. Trem. Trem. Aumentar. Aumentar. No exterior. No exterior. Pirâmide. 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 Especial. 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 Sobre. 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 Piena. 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 Conquistar. 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 Verifica 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 Quanto 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 Agradável 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 Estilo 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 Linha 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 Pirâmide Pirâmide Especial Especial Sobre Sobre Pena Pena Conquistar Conquistar Verifica 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 Conto Conto Agradável Agradável Estilo 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 Uivo Enterrar 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 Lixo 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 De repente De repente De repente De repente Ciúmes 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 Mentira 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 Guia 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 Desperse 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 Desaparecer Desaparecer Produzir 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 Tradicional 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 Uivo 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 Enterrar Enterrar Lixo 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 De repente De repente De repente Ciúmes Ciúmes Mentira 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 Guia 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 Desaparecer 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 Produzir Produzir Tradicional Tradicional Futebol 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 Milha 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 O O O O O Rocha 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 entrar em erupção entrar em erupção fantasma 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 sempre 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 desde há desde há desde há desde há início 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 oceano 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 fantasma 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 em sempre Sempre Desde a Desde a Início Início Oceano Oceano Movimento 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 Toque 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 Há havido Há havido Há havido Há havido Através da Através da Através da Através da Culpa 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 Nacional 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 Reciclar 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 Formato 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 Impressionante 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 Presente 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 movimento movimento toque toque ávido ávido através da através da culpa culpa nacional nacional reciclar 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 formato formato impressionante impressionante presente presente oriental 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 sincero 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 metade 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 tecnologia 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 Remo 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 Explicar 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 Aeroporto 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 Serias 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 Norte 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 Acidente 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 Oriental Oriental Sincero Metade 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 Tecnologia Tecnologia Remo 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 Explicar 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 Aeroporto Aeroporto Serias 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 Norte 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 Acidente 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 Descobrir 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 Juiz 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 Chantar 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 Subir 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 Frango 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 Fonte 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 Envergonhavam 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 Semiante 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 Custo 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 Multidão Descobrir Descobrir Juiz Juiz Chantar Chantar Subir Frango Frango Fonte Fonte Envergonhado Envergonhado Semeante Semeante Custo Custo Multidão Multidão Abaixo 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 Ladra-o Ladra-o Ventilador 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 Ganhar 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 Liberdade 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 Apertar 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 Língua 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 Rota 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 Escova 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 Área 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 Abaixo Abaixo Ladra 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 Ventilador Ventilador Ganhar 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 Liberdade 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 Apertar 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 Língua 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 Arianne Arianne